Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Vem cá jogar! Eu sou a Ká, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de jogos com baralho. Espero que curtam o vídeo, deixem seus comentários e compartilhem o meu trabalho com seus amigos. E agora, vamos ao que interessa! Há algumas variantes do jogo pôquer. Vou apresentar aqui a mais conhecida dentre elas, chamada Poker Texas Holden. Blef, cálculo de probabilidade e um tanto de sorte são as ferramentas ideais para se tornar um exímio jogador de pôquer. O objetivo do pôquer é ganhar fichas, e normalmente você ganha fichas apostando em uma boa mão de cartas. Uma mão é formada por cinco cartas entre sete disponíveis, ou seja, cada jogador conta com duas cartas recebidas fechadas e que ninguém mais vê além dele próprio, e cinco cartas abertas no centro da mesa, que são compartilhadas entre todos os jogadores. No final da partida, o jogador que tiver a melhor mão, ou seja, a mais forte combinação de cinco cartas, leva o pote. E é claro que quanto mais difícil de conseguir, mais valiosa será a combinação. Antes de mostrar como funciona uma rodada de pôquer, vou mostrar as possíveis combinações das cinco cartas, começando pela mais forte e terminando pela mais fraca. Você deve decorar a ordem de valor dessas combinações, ou andar com uma colinha para poder consultar quando necessário. Usamos um baralho de cinquenta e duas cartas, mas sem os coringas. A sequência das cartas neste jogo é do 2 ao 10, valete, dama, rei e as. Ou seja, o 2 é a carta mais fraca e o as a carta mais forte. Neste jogo, todos os naipes têm o mesmo valor, então uma sequência real, ou Royal Straight Flush, são cinco cartas do mesmo naipe indo do 10 ao as. É fácil perceber que temos apenas quatro possíveis sequências reais, e por isto, esta é a combinação de cinco cartas mais poderosas e raras de acontecer. Depois, temos a sequência do mesmo naipe, ou Straight Flush. São cinco cartas do mesmo naipe em sequência, onde o as não é a carta mais alta. Temos trinta e seis combinações de Straight Flush. Estas são algumas delas. Te convido a listar todas as outras. Quadra. São quatro cartas do mesmo valor. E neste caso, quanto maior o valor da carta, mais forte será a quadra. Caso haja empate, o jogador que tiver a maior carta em mãos vence. Neste exemplo, o jogador com o valete vai vencer. Conseguimos um Full House com as cinco cartas formando um trio e uma dupla. Trio. São três cartas do mesmo valor. Dupla. Duas cartas do mesmo valor. Se dois jogadores fizerem Full House, ganha aquele que tiver a trinca de maior valor. Se houver empate na trinca, ganha quem tiver a dupla de cartas de maior valor. Cinco cartas do mesmo naipe, que não formam uma sequência, chama-se Flush. E se por acaso, dois jogadores fizerem um Flush, ganha aquele que possuir a maior carta. Uma sequência, Straight, acontece quando temos cinco cartas em sequência, não importando o naipe. E se dois jogadores tiverem uma sequência, vence o que tiver a carta de maior valor. Trinca, quando temos três cartas do mesmo valor e outras duas quaisquer. Se dois jogadores tiverem uma trinca, vence a de maior valor. Se empatar, vence quem tiver a carta mais alta. Dois pares, é exatamente o que o nome diz. Duas cartas de um mesmo valor e outras duas cartas também de um mesmo valor. Se dois jogadores tiverem dois pares, vence aquele que tiver o par de maior valor. Se houver empate, ganha quem tiver o segundo maior par. Um par. São duas cartas de mesmo valor e outras três aleatórias. Se dois jogadores tiverem um par de mesmo valor, o desempate ocorre usando a maior carta das outras três. Se ainda der empate, usa-se a segunda maior carta. E depois a terceira. E se o empate continuar, divide-se o pote. Carta mais alta. Se nenhuma das opções de combinações mostrada anteriormente acontecer, usamos a carta mais alta de cada jogador para definir quem ganha. Se houver empate, compara-se a segunda maior carta. Vamos agora ver como funcionam as rodadas e as apostas em um jogo de pôquer Texas Holden. A posição dos jogadores na mesa é de extrema importância. Temos o dealer, ou carteador. Para decidir quem começa sendo dealer, cada jogador compra uma carta. Quem tirar a carta mais alta é o dealer. Se houver empate, tira-se uma segunda carta entre os jogadores que estavam empatados. Neste caso, este será o jogador dealer. Em cada rodada, temos um dealer diferente, que será sempre o próximo jogador à esquerda. Toda rodada começa com uma aposta mínima. O jogador à esquerda do dealer chama-se Small Blind. Tem esse nome, pois deve fazer uma aposta às cegas. Ele deve apostar metade do valor mínimo. Por exemplo, se o valor for duas fichas, o Small Blind deve apostar uma ficha. À sua esquerda, temos o Big Blind, que também faz uma aposta às cegas, só que dessa vez, o valor mínimo completo. As duas fichas. O dealer, então, embaralha as cartas e o jogador à sua direita faz o corte. O dealer distribui duas cartas para cada jogador, começando com o jogador à sua esquerda. Uma carta por vez. Chamamos esta fase de pré-flop, na qual os jogadores olham suas cartas e, começando pelo jogador que está à esquerda do Big Blind, decide se vai ficar ou fugir. Eu vou abrir as cartas apenas para que todos acompanhem. Essas são as cartas fechadas dos jogadores. Esse jogador tem um 2 e um 8. Ele acha que a mão dele é fraca, então ele vai fugir. Ele faz um fold. Não vai participar dessa rodada toda. Próximo jogador é o dealer. Um as e o 4. Ele tem uma carta bem forte na mão, que é o as. Então, ele vai aceitar. Ele vai fazer um call. O call é ele pagar exatamente o valor mínimo da aposta. Ele está no jogo sem apostar nada a mais. Vez do Small Blind. Ele tem um 10 e uma dama. O Small Blind decide continuar na partida, fazendo apenas um call, completando as duas fichas da aposta inicial. Vez do Big Blind. Ele já tinha colocado as duas fichas. E ele acha que tem cartas boas. Um par de 8. Ele aumenta o valor da aposta. Ele faz um raise. Neste momento, os outros jogadores têm que igualar. Sempre uma aposta tem que ter a mesma quantidade de fichas de cada jogador. Então, às vezes, o dealer vai decidir se ele vai igualar ou fugir. Ou dar fold. Ele iguala. Este jogador também iguala. Neste momento, todos os jogadores que estão na rodada colocaram três fichas. As fichas vão para o pote, aqui no centro da mesa. Inicia-se o flop. O dealer descarta uma carta e abre três cartas na mesa. E as apostas acontecem em sentido horário, começando sempre pelo jogador à esquerda do dealer. Eu tenho o 10 e a dama na mesa. Tenho o rei e o as. Se aparecer apenas o valete, ele vai ter uma boa mão. Então, ele decide continuar. Mas ele não quer apostar nenhuma ficha. Ele fica em jogo, mas sem apostar mais nada. Este jogador também fala check. Não aposta nada, mas continua no jogo. E é a vez do dealer. O dealer tem um par de as. Ele acha que tem um bom jogo. E ele faz um raise. Ele aposta uma ficha. Os outros dois jogadores, para continuar, também tem que apostar uma ficha. Este aposta. E este decide fugir. Este aposta, coloca aqui. E este decide fugir, dá um fold. Ele não quer mais participar do jogo. Então, o jogo agora está entre estes dois jogadores. As fichas apostadas vão para o pote. Começa a fase do turn. No qual o dealer descarta uma carta e abre uma quarta casa no centro da mesa. As apostas são realizadas da mesma forma que no flop. Este jogador não quer apostar nada diferente. Fala check. O dealer também fala check. E agora vem o river. Novamente, o dealer descarta uma carta. E abre uma quinta carta na mesa. Apesar de não ter saído o valete. Ele não tem nada na mão. Ele vai continuar no jogo. Ele vai blefar. Ele vai apostar duas fichas. Vai fazer um raise. Para ver se intimida o dealer. Em vez do dealer, ele tem um par de ases e um par de quatro. Ele aceita o desafio e coloca as duas fichas. Apostaram o mesmo valor. Tudo vai para o pote. E agora é a hora do showdown. Chega então o momento do showdown. No qual os jogadores revelam o seu jogo. Começando sempre pelo jogador da esquerda. Ele é obrigado a revelar. E a única coisa que ele tem é a carta mais alta sendo a dama. O dealer revela suas cartas. Mostra que tem dois pares. E ele tem a melhor mão. Então ele leva todo o pote. E uma nova rodada começa com o botão do dealer. Indo agora para o jogador à esquerda. Tchau. 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 Tchau.